53 e meio, amarelo para o Di Plácido, pode ser a última bola, acho que ele não foi não, pode ser a última bola do jogo, Venga para a cobrança, pode ser a bola de uma das maiores viradas que a gente já viu, Venga para mandar para a área, 53 e 40, Venga levantou, emendada, gol! Gol do Palmeiras! Inacreditável, inacreditável, tem que mandar, eu vou ter que mandar, pique-pique, gol do Palmeiras! Morilo! 54 minutos! Acredite, eu vi, eu vi, eu vivi! Morilo, Palmeiras 4, Botafogo 3, de perder a voz, de perder a calma, de perder o juízo, de perder a saúde, esse é o Palmeiras de Abel Ferreira, não há, no futebol brasileiro, de 2020 para cá, clube mais resiliente, clube mais vencedor, clube mais forte, clube mais indestrutível, esse é o Palmeiras, Ricardo Matins! Para aqueles que duvidavam, para aqueles que achavam, que o Palmeiras estava morto, o Palmeiras está muito vivo, Murilo, faz o quarto gol, o Palmeiras está vivo no campeonato, a 3 pontos do Botafogo, o Palmeiras de Abel Ferreira, 3 anos de trabalho, 8 títulos, parecia morto, e está de volta ao campeonato, resta saber como esse Botafogo vai reagir a partir de agora! Acabou, 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 acabou! Uma das maiores viradas na história do campeonato brasileiro, esse é o Palmeiras, esse é o Palmeiras, esse clube é indestrutível, esse é o Palmeiras, atenção Botafogo, o Palmeiras chegou! A história do Palmeiras é repleta de momentos memoráveis e gols emocionantes, especialmente nos minutos finais das partidas. Esse instante decisivo tem proporcionado aos torcedores ao viver de grandes alegrias e inesquecível, demonstrações de superações e garra. Aqui estão alguns dos gols mais emocionantes do Palmeiras nos minutos finais. Mais finosa! Esse é o Palmeiras! Boa noite! Bola parada! Palmeiras muito forte, um dos seis minutos acrescidos, mas já se foi, Luiz Guilherme lá na segunda trave para o Gomes! Bola parada! Lázaro pro Palmeiras De um time estalhado pra acreditar Com a cabeça no lugar e a bola no chão batendo os agregos Até a última conta de soma Vamos a cheira Lázaro acompanha a jogada A zaga saiu mal, ele toca sozinho pro fundo do gol Um dos reforços da temporada, jogador emprestado que vem da Espanha Pra reforçar o Palmeiras, ele marca mais um Dois pro Palmeiras Um pro Criciúma, por outro ângulo, gol Desse Palmeiras de uma força mental já conhecida, Ricardinho Exatamente, Guga É um time muito bem preparado emocionalmente É um time que nas circunstâncias do jogo sabe enfrentar quando... Bolas paradas de muitas delas do Palmeiras E ele é muito perigoso, bate bem na bola Escarpa no levantamento, Gomes tava por ali Ele diz, desvio da defesa do Atlético é escanteio Olha o Palmeiras pressionando no fim Mineirão tá preocupado, tá aflito Torcedor do Palmeiras marcando sua presença também Muito bonito espetáculo ali com as faixas verdes e brancas Semana que vem Allianz Parque E o Escarpa, vem ele de novo pra cobrança Palmeiras tem os seus zagueiros ali dentro da área Bateu Escarpa, segunda trave A chance do empate Danilo tava por ali Gol É do Palmeiras A bola parada do Palmeiras, a bola parada do Verdão funciona No finalzinho, nos acréscimos A magia de fazer um gol nos acréscimos Momentos inesquecíveis do Palmeiras No futebol, a emoção de um gol nos acréscimos É uma experiência única Que captura a essência do esporte Para os torcedores do Palmeiras, esses momentos são particularmente especiais Trazendo a euforia e marcando a história do clube Com instantes de pura magia e superação Quando o jogo se aproxima do fim e o placar ainda está indefinido A tensão no estado cresce Cada passe, cada drible e cada chute Ganha um peso adicional Os jogadores movidos pela adrenalina Se esforçam ao máximo Sabendo que qualquer movimento pode ser decisivo Para o Palmeiras, essa tensão tem que ser traduzida Em momentos de pura glória Nos minutos finais O gol do perdão é gol de empate E um empate sensacionalzinho O Gomes vem avançando Abre na ponta esquerda Piqueires tem Kevin passando Piqueires perdeu para a boca Deu uma zaga Cruzou mal Cortou mal Voltou Richard bateu Na zaga Sobrou o Breno Bateu Gol Gol Do verdão Do verdão E com felicidade Breno Breno Lopes Abençoado Predestinado 51 do segundo tempo Tinha que ser ele Tinha que ser Breno Lopes Predestinado Abençoado Tava duro o jogo O Palmeiras lutando Tentando E a bola teimava E não entrar E o Goiás marcando Muito forte Fazendo um jogo De muita garra De muita disposição E o Palmeiras Ache o gol Ao 51 do segundo tempo Com ele E entrou no final do jogo Para fazer isso aí Breno Lopes Marca para o Verdão No finalzinho da partida Coloca o Palmeiras Palmeiras na frente Palmeiras 1 Goiás 0 Tadeu Essa aí Passou Passou Não acredita Falta de foco De atenção E me lembrou Esse chute Olha o Dudu Bateu Esse que tem A chance do gol Gol Bruno Henrique Gol Gol Do Palmeiras Aos 47 e 1 Aos 48 O outro Eu pergunto de novo Eu exclamo de novo Vai explicar o futebol Um time Pressionou E apertou Teve pênalti Teve chance Não fez o gol O outro atacou Uma vez Ganhou um escanteio Bateu um escanteio Michel acerta Uma pancada E faz um golaço Na sequência O Palmeiras na saída Ganha um escanteio Ela bate Rebate E se oferece Chuta aí Bruno Henrique Ele mete o pé direito Na bola Pro fundo do gol Bruno Henrique Camisa 19 Depois de sufoco Sufoco E mais sufoco O Palmeiras ficou Atrás do placar E empata o jogo Chute pra fora Do Gaston Rodrigues Passou sufoco O Palmeiras No contra-ataque uruguaio Última oportunidade Do Palmeiras Ganhar o jogo Zé Roberto Bateu a bola Pra dentro da área O desvio Foi feito pelo Mina O toque de cabeça Defende Guru Senhaga Cabeçada do Fabiano 54 Vem a comprensa Do escanteio Bateu Michel Subiu o Mina O toque de cabeça Pro gol Fabiano Gol do Palmeiras É pra cifra E comemorar Muito Torcedor Verde Os gols Linsacréscimo São frequentemente História de superação Em 1997 Contra o Vasco O Zéas Marcou aos 44 minutos Do segundo tempo Garantindo a classificação Para Libertadores Em um momento De pura garra E determinação Esses gols Mostram que no futebol A esperança Nunca deve ser abandonada Até o apito final Os gols do Nacréscimo Muitas vezes E fazem super heróis Improvados Pisa 22 Se acabaram de dar uma cabeçada perigosa O goleiro pegou Na segunda Que sufoco O juiz não foi ligeiro Para fazer o jogo andar Não foi ligeiro Para acabar o jogo E agora não é ligeiro Para começar E o Palmeiras E o Palmeiras faz o gol Olha O Palmeiras está Com o coração do palmeirense Do time Está indo a 190 Por minuto No fim do jogo Mas o final Assim ó E com o time conseguindo É uma libertadora Isso que promete São vitórias desse jeito Que fazem o time De vários jogadores No segundo tempo Caracteriza mais isso Né Esse 4-4-2 De um Palmeiras Muito melhor De um Palmeiras Voltando a jogar O seu jogo E aí merecidamente Chega ao empate Terminando assim É um resultado maravilhoso Para o que foi O primeiro tempo Vai ter a chance aqui De o Palmeiras De atacar pela direita Talvez o último lance Luiz Guilherme Leva para o meio Vem a batida Golaço GOOOOOOOL GOOOOOOOL Luiz Guilherme Mandando a sapatada Do meio E ficou Que achou o gol No final da primeira etapa E acreditou até o fim Que foi superior E vai sendo premiado Com a vitória Num golaço De um dos seus garotos A cria da academia Aguarda no canto direito O Palmeiras na frente De novo Zupac Só o Palmeiras Nariz Os jogadores que vieram Do banco participando Mais uma vez O Flaco Lopes Trabalhando como um pivô No segundo gol Ele serve o Lázaro Agora ele serve O Luiz Guilherme Que joga hoje Onde o Abel Adora colocá-lo em campo E nem sempre consegue Nessa faixa mais central Ele é canhoto Puxou para a perna esquerda Da meia direita Para a perna esquerda Campo aberto E aí soltou uma paulada De canhota No cantinho Que virada espetacular Do Palmeiras Por si só E pelo buraco Que o Palmeiras estava O segundo tempo Tem as 10 digitais Do Abel Ferreira É o torcedor do Palmeiras É o torcedor do Palmeiras Numa angústia Capricha Dudu Vai a bola alta Saiu do gol Olivares Conseguiu tocar de Mão direita O goleiro Voltou a bola para o Dudu Entrou na área Tentou o drible Chegou no fundo Era a chance do gol Cruzamento Voltou Quelo bateu mal na bola Ainda tenta jogar o bola Segurou Prendeu Caiu O Palmeiras pediu o peito Olha o gol 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 do Palmeiras O Palmeiras fez a jogada O Palmeiras insistiu O Palmeiras apertou Que não foi para o fundo O Mina fechou lá dentro O Palmeiras inteiro comemora O Palmeiras no sufoco Vai do gol Mina Olha a jogada do Dudu Espetacular Foi para o fundo O Keno não deu certo Não deu sorte Mas arrumou O passe para o Roger Guedes Bola cruzada Bola Para o fundo do gol Bola para o fundo do gol Gol de Mina Mina Camisa 26 Palmeiras Em 2020 Na final da Libertadores Contra o Santos Brandon Lopes Um jogador que não era titular Mas Marcou o gol Da vitória Aos 99 minutos Garantindo o título Continental Para o Palmeiras Esse gol Não só selou a vitória Mas também Entrou para a história Com um dos momentos Mais emocionantes do clube Fora do campo Ali de onde ele foi expulso Ali ele pode ficar Simon Não pode não Ele tem que sair fora Está com o Peixe Thiago Mas é um tanto de não pode Olha a bola para dentro A área O toque de cabeça Gol Gol Do Palmeiras Do Palmeiras Lá dentro Breno Lopes Entra no segundo tempo No finalzinho do jogo No finalzinho dos 90 minutos Para botar a bola lá dentro A repetição para você Um lançamento de longe Onde está lá Breno Lopes Lone Um passe Uma assistência Mais uma dele Bota lá dentro Breno Lopes Um para o Palmeiras Zero para o Santos Zinho Rafael Veiga Ajeitou para a cobrança Houve as orientações Do Abel Ferreira Os jogadores estão todos Sobre a linha Da grande área Lá vem a cobrança Do Rafael Veiga É o último lance Do jogão Veiga para a bola Levantamento Fechou Para tocar Murilo Gol De uma virada épica É do Palmeiras Um jogo para sempre Uma virada para a eternidade Sabe de quem Sabe de quem Sabe de quem Murilo É o nome da emoção Daqueles jogadores Daqueles jogos Murilo que virada Que momento Imagens que marcam Essa rodada Com sabor de decisão De uma virada épica Voltou a bola na frente Lance perigoso do Atlético O Weverton Pessoal do Banco de Gazão Locati pressiona o quarto rápido Bola para dentro da grande área Deverson Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique Bruno Henrique Vira Eloy Do Palmeiras No domingo Fim De jogo O Palmeiras Foi buscar o resultado Que passou a ser quase improvável A ser da altura O Corinthians O atual campeão brasileiro Pega o Fluminense Fluminense Deobraca Foi buscar o Fluminense Rescultando o time Chegou a ganhar o segundo No do campeonato do gol Mas não foi no final Chega aí o Oscar da Feia Ali o time do Boca A bola do Vila Pro somente Gol Gol Quebrou Gol Gol Do Palmeiras Aperta que dá certo Conta com o erro Fica ligado Se enroscou Todo do lance O time do Boca Uma fala individual Que ofereceu a possibilidade Do ataque Tá aí o Guerra Brigou o William A bolinha sobrando fácil E até coitado Fez um bom jogo O Rara Mas chora amanhã Porque agora O Palmeiras arrumou O cruzamento do Guerra O Guerra meteu Uma bola invocada Enjoada Tava ligado Pressionou Errou o Rara E o Keno Parte firme Para o fundo Do gol Que no capiçado O Palmeiras Abre o placar No fim do jogo O gol Vai garantir O fundo Vai garantir O 100% E praticamente Garantir a classificação Bola parada Para o time do Palmeiras Quem sabe No finalzinho do jogo O gol do Verdão Que dá A vice-liderança Se o Verdão Fizer um jogo O gol Vem para a bola O Palmeiras Autoriza a arbitragem Na cobrança É o Veiga O time do Palmeiras Tem a chance Quem sabe Aí no finalzinho Autoriza o árbitro Está pedindo para esperar O que ele está pedindo Para esperar Entendi Está pedindo para esperar A arbitragem Agora sim A cobrança Autorizada Vem para a bola O Veiga Mandou na área A cobrança O desvio Flaco Para o gol Gol É do Palmeiras Último lance O cruzamento Do Rafael Veiga O desvio leve Do Flaco Lopes E a bola no fundo Da rede Que balança A torcida canta Vibra Meu coração se alegra E o Verdão Vá na frente No último No último lance No apagar das luzes Claudio Vít 1x0 Verdão É Não passa Vamos esperar Um para ainda Viu o Brunão Mas olha O Flaco Lopes Não toca na bola Ele tenta Mas não toca E engana o goleiro Fazer um gol Nos acréscimos É a prova definitiva Da magia do futebol Para o Palmeiras E seus torcedores Esses gols São muito mais Do que simples pontos No placar São momentos Captura a essência Do clube Marcando a história Com instantes De pura emoção E alegria Cada gol nos acréscimos É uma celebração De paixão Da perseverança E da capacidade De superar desafios Até o último segundo Cada gol nos acréscimos Deixa um legado Duradouro Eles são lembrados E celebrados Por gerações Contando e recontando Como lendas do clube Esse momento Reforça a paixão Pelo Palmeiras E alimenta o orgulho De Salve Verde Lembrando a todos Que no futebol A esperança E a determinação Transformar Qualquer situação